O que você não escutou Eu já pensei que havia outra vez de vida Aproximado de voltar a casa Aquele dia em quando ele só mentia Ele ameaça o coração e a obra ideal Na peça teu amor Sem motivo ele diz razão Se eu ver se mandaria me acriar por ele O que você não escutou O que você não escutou O que você não escutou Na peça velha O que o mundo é cavor Ou se eu for conversando Aquele dia em quando ele é cavor Aquele dia em quando ele é cavor Se eu ver se eu 때�il Enquanto ele vai ter ferומר Aquele dia em quando ele aproveita O que você não escuta O que você não escuta Eu cheguei na linha Hoje não é o seu novo dia É visto forte e apaga a mão da sua vida Hoje é um vento E eu me perdi a sensação Mas eu sinto que ainda ainda se lembro Deixando-me É impossível matar Pra ficar em dança Só porque lutar Ele não te quer Tudo vai passar Se eu te lutar por quê Se eu faria minha fila por ele Deixando-me a risa e nem o que só tem Nem vou deixar com os carinhos Deixando-me a sua paixão Última vez Se eu te lutar por ele Deixando-me a risa e nem o que só tem Não vou deixar com os carinhos Deixando-me a risa e nem o que só tem Se eu te lutar por ele Não chores mais de vidro Deixando-me a risa e nem o que só tem E valoriza com os carinhos Que os carinhos são a paixão É que eu te lutar por ele 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 Amém.